Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui maravilhosamente bem. Vim passar mais um conteúdo para vocês. Conteúdo feito com muito amor, com muito carinho. Como nós conversamos no nosso último encontro, a gente falou, trabalhou o capítulo de classes de medicamentos. Foram muitos medicamentos, muita coisa, não foi? E aí eu disse, gente, não se preocupem quanto à questão de decorar a classe, de ser o que é, eu quero que vocês leiam o conteúdo, eu quero que vocês assistam aqui o conteúdo, que foi o conteúdo passado, né? E que vocês tenham uma noção, porque ao longo do tempo a gente vai aprendendo a trabalhar. Mas a gente trabalhou classes que foram muito tranquilas. Foram muitas, mas a maioria, o nome já dizia para que servia, né? E aí eu falei, gente, eu preciso separar um conteúdo só para duas classes que vão ser primordiais para vocês e que a gente vai precisar trabalhar mais detalhadamente, certo? Que são os antibióticos e os anti-inflamatórios. Então, nesse capítulo de hoje, nesse conteúdo de hoje, nós não vamos seguir para outro capítulo. Nós vamos continuar no capítulo de classes de medicamentos, tá? Como eu já tinha adiantado para vocês no nosso último encontro, onde eu falei, ó, o próximo conteúdo vai ser ainda desse capítulo. Mas hoje a gente vai se deter só esses dois, essas duas classes, que foi o que ficou faltando para a gente contemplar todo o capítulo, certo? Então, ó, vou me diminuir aqui para o cantinho, vamos pegar o material e eu quero que vocês abram na página 67, que é exatamente nessa página que a gente vai ter lá o conteúdo falando sobre anti-inflamatórios e sobre antibióticos, certo? Então, vai lá, pega teu material. Já estou com o meu aqui, vou abrir no meu capítulo, na minha página 67. Então, ó, essa página aqui, 67, onde a gente vai ter essa tabelinha e aí na tabela vai falar justamente sobre antibióticos e depois anti-inflamatórios. Então, bora lá? Vamos entender primeiro o que é o antibiótico. Então, o nosso conteúdo hoje vai ser o quê? Hoje nós vamos conhecer duas classes de medicamentos, que são as mais, uma das mais importantes para o mercado de trabalho, né? E a gente vai precisar fazer algumas orientações, porque são medicações que, às vezes, tem muito efeito colateral, né? Que tem que saber tomar direito, que são os anti-inflamatórios e os antibióticos. Beleza, gente? Então, vamos começar pelos antibióticos. O que é um antibiótico? Gente, o nome nos fala um pouquinho. Antibiótico. Antibiótico, por incrível que pareça, vem de vida, tá? Mas aí não é nossa vida. São a vida de bactérias. Então, o nome antibiótico é antivida de bactérias. Leem mais ou menos assim. Os antibióticos são classes de medicamentos que são capazes de matar ou inibir o crescimento de bactérias. Por essa razão e por essa denominação, como eu estou aqui dizendo, eles só servem para infecções bacterianas. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Por quê? Porque existem doenças que não são causadas por bactérias e que não vão necessitar de um antibiótico, certo? Vou dar alguns exemplos. Gripe, dengue, resfriado, agora o novo coronavírus, né? Então, são zika, chikungunya, são doenças virais causadas por vírus e não vão necessitar de antibióticos, porque os antibióticos só vão conseguir matar e fazer com que você melhore, com que o seu paciente melhore de doenças causadas por bactérias. Professora, então fale aí quais são as doenças causadas por bactérias. Pneumonia, alguma ferida de pele, né? Infeccionada, aquele furúnculo, por exemplo, né? Que aparece lá na pele, que dói. A pneumonia do pulmão, a garganta, quando está com pus lá, né? Que é a amidalite bacteriana, pode ser uma bactéria que está causando aquilo ali. Uma tuberculose, também uma doença bacteriana, certo? Então, por isso que é muito importante que a gente entenda que nem toda doença vai precisar de antibiótico. Quem é que faz essa triagem? O profissional médico. Por isso que hoje os antibióticos, eles só podem ser prescritos e vendidos com receita especial. Então, você não pode comprar um antibiótico, chegar lá na farmácia e me dê aí um antibiótico. Não, me dê aí uma cefalexina, me dê aí uma amoxilina, que é um dos antibióticos mais conhecidos. Não, hoje a gente precisa de uma receita. Por quê? Porque antigamente a galera, tudo que ficava doente, já comprava um antibiótico. Você estava com uma gripe, comprava um antibiótico. Um resfriado, um antibiótico. E acabou que com o tempo, o antibiótico, ele começou a ser banalizado. Para toda doença, se utilizava um antibiótico. E ele começou a perder o seu efeito por uma coisinha que eu vou já falar mais à frente. Então, inicialmente, eu quero que vocês entendam que o antibiótico é uma substância, é um fármaco que vai ser efetivo, capaz de matar ou inibir o crescimento de bactérias, apenas bactérias. Certo? Não serve para doença fúngica, não serve para verme, não serve para vírus. E aí, os antibióticos, eles podem ter ação. Bactericidas, quando ele vai destruir diretamente a bactéria, né? São antibióticos que vão trabalhar ali diretamente na composição da bactéria, na célula da bactéria. Então, vai destruir lá e ela vai morrer na hora. Aqui, alguns exemplos. A amoxilina, ampicilina. A benzetacil, não está aqui, mas eu tenho que falar, que é aquela que a gente conhece, né? A cefalexina, a ceftriaxona, que ela injetava no bumbum também. E os bactériostáticos, que aí já são antibióticos que não vão matar diretamente a bactéria. Vão matar indiretamente, não diretamente. Eles não vão atacar direto e matar a bactéria, mas eles vão impedir que ela se multiplique, que ela se reproduza. E, consequentemente, como um andorinha só não faz verão, a infecção vai parar e aquela bactéria que vai sobrar vai morrer depois, certo? Porque não vai conseguir se multiplicar e causar doença no organismo. Aqui, alguns exemplos. A gente tem aí a azitromicina e a eritromicina. Então, aqui, claro, gente, o intuito não é que vocês decorem o nome das medicações, mas é bom vocês já saberem desses nomezinhos, pelo menos esses aí, o que o material de vocês trouxe, certo? Por quê? Porque antibiótico a gente já vai saber. Quando chegar lá uma receita, que vocês virem, a gente vai falar sobre receitas em próximos conteúdos, mas quando vocês viram a receita lá, vocês já vão saber que aquilo ali é um antibiótico, que antibiótico não vende sem receita, certo? Ai, ai. Ó, falou em antibiótico. Jesus. Desculpa, tá, gente? Pelinho aqui, ó. Passou aqui um pelinho já, né? Eu tenho um cachorro, aí cachorro, você sabe como é, né? Deixa o pelinho em todo canto. A minha é bem peluda, aí pronto. Bora lá, voltando. Então, quando a gente fala da importância de usar o antibiótico, é porque ele vai matar infecções bacterianas. Porém, gente, o antibiótico, ele não mata apenas aquela bactéria que está causando o mal, certo? Quando a gente usa antibiótico, ele vai matar toda a bactéria que tiver no corpo. E nós temos bactérias também boazinhas no nosso corpo, não só bactérias ruins, certo? Então, algumas bactérias boazinhas colonizam lá a nossa flora intestinal, né? Então, colonizam lá nosso trato fecal lá, nosso bolo fecal. Então, não achem que no nosso corpo não tem bactéria. Nosso corpo é cheio de bactéria. E quando a gente usa um antibiótico, aquele antibiótico, ele vai, claro, ser mais específico para aquela bactéria que está causando a doença, mas ele pode também matar outras bactérias do corpo, as boas, inclusive. Por isso que para usar antibiótico, a gente sempre deve usar a recomendação médica e sempre deve completar todo o tratamento direitinho, certo? Por outro motivo também. Por quê? Se a gente não usa a medicação todinha, como deveria ser, então, foi lá, foi prescrito por sete dias, mas eu não quero tomar por sete dias, eu vou tomar só por dois dias. Ou, tomei três dias, já estou bono, para que eu vou tomar mais, né? A gente pensa assim. Quando a gente não completa o tratamento, a gente pode induzir uma coisa que acontece, que é a resistência bacteriana. O que é isso, gente? As bactérias que vão causar a doença, que causam a doença lá, por exemplo, eu estou lá com uma pneumonia, e aí prescrevem para mim um antibiótico que eu tenho que tomar por cinco dias, ou sete. E aí eu só tomo dois dias, já me sinto melhor, vou parar. Você se sente melhor, porque, claro, muitas bactérias já morreram, a gente já teve morte de bactérias ali com as primeiras doses do antibiótico, mas ainda vão ficar algumas. Se você não completar os sete dias de tratamento que o médico recomendou, essas bactérias que sobram, elas podem começar a se multiplicar, começar a fuxicar uma para a outra, né? Ó, vamos se multiplicar. Ó, essa pessoa está tomando esse antibiótico aí, mas parou. Então, vamos criar resistência a esse antibiótico, é mais ou menos assim, viu? E da próxima vez que ele adoecer, ele vai ter uma doença bem mais séria, bem mais grave, ou ele adoece e a gente, como já sabe como combater o antibiótico, porque ele não nos matou até o fim, ele deixou ali algumas bactérias, porque ele não tomou o remédio todo, a gente já vai saber como combater e neutraliza o antibiótico e não vai mais prestar o antibiótico e o paciente vai ter uma doença séria. Vou explicar de maneira melhor. Quando a gente usa antibiótico, o antibiótico vai matar as bactérias que estão causando a doença, mas nos primeiros dias ele mata as bactérias mais sensíveis. As mais fortes, mais resistentes, elas vão ficar ali. Se eu não completo o tratamento, eu não vou matar essas resistentes, eu só estou matando as fraquinhas. Entende? E essas resistentes que sobram, essas que são mais fortes, elas vão simplesmente aprender a como inativar o antibiótico. E da próxima vez que você usar aquele antibiótico, o antibiótico não vai mais fazer efeito. Então, ao longo do tempo, com o uso de antibióticos errado, sem completar o tratamento, sem usar de maneira correta, pode chegar um ponto que ele não vai mais fazer efeito, porque as bactérias aprendem a se defender dele, porque você não matou elas todas. Você deixou lá as mais resistentes porque não completou o tratamento. Então, é mais ou menos uma... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho, né? Mas aqui é mais ou menos uma cadeia, né? Uma cadeia de acontecimentos. Primeiro você toma lá o antibiótico. Primeiro dia vai matar lá as fraquinhas. E até você completar o tratamento, mesmo que você não esteja mais com sintomas, você não sente mais nada, você já está super bem, mas por que tem que completar e tomar até o fim, até os sete dias, como é pedido? Porque se eu não completo até o fim, vai sobrar as resistentes, e essas resistentes vão induzir uma resistência à medicação. E da próxima vez que você for tomar a medicação, pode ser que ela não faça mais efeito, certo? Então, por isso a importância de quando a gente vender um antibiótico, quando a gente for tomar, orientar o paciente, olha, mesmo que o senhor perceba uma melhora nos primeiros dias, como está prescrito para sete dias, o senhor tem que tomar os sete dias, certo? Então, muito importante. Outra orientação que a gente tem que dar é não usar o antibiótico que já tem em casa. Na verdade, não é para sobrar antibiótico, né? Se você usar todo, vai ter que acabar, porque você compra ali a quantidade para aquele tratamento. Mas caso tenha algumas sobras, nunca tomar, porque alguns antibióticos são mais específicos para aquela determinada doença. E só quem sabe essas indicações e quem pode indicar é o médico, tá? Então, sempre com orientação médica. Ok, gente, então, sobre antibióticos era isso. A gente entender que antibióticos só vai servir para infecção bacteriana e que tem que completar o tratamento todo, porque senão vai sobrar ali bactérias mais resistentes e vão induzir resistência ao medicamento, a medicação não vai mais fazer efeito, tá? Então, lembrem disso em antibióticos. Não pensem que antibiótico é para tomar com uma gripe. Se eu fizesse uma pesquisa, a maioria das pessoas acha que em gripe é para tomar antibiótico. Isso não é verdade. Só é para infecção bacteriana, tá? Agora, vamos entrar nos mundos dos anti-inflamatórios. O nome também já nos diz muito, gente. Anti-inflamação, né? E aí, quando a gente fala de inflamação, o que seria uma inflamação, certo? Uma inflamação vai ter aí alguns sinais importantes para a gente perceber que ali tem uma inflamação. Então, no local que está inflamado, ou a região que está inflamada, vai ter calor, então vai ter lá, você bota, você vê que está quente, né? Numa ferida, por exemplo. Você toca, você vê que está quente ao redor, ali no meio da ferida. Vai ter vermelhidão, que é o rubor que a gente chama. Vai ter inchaço, então vai ficar inchado, que é o tumor que a gente chama. E vai ter dor. Então, esses são os sinais de inflamação. Como é que eu sei que existe inflamação? Quando tiver todos esses passos aí. Quando tiver vermelhidão, quando tiver inchaço, quando tiver aí calor, tiver quente e que tiver dor, certo? Essa é uma resposta natural ao organismo. Inflamação é uma resposta de defesa. Então, você sofreu uma agressão, um corte, alguma coisa, e o corpo responde dessa maneira tentando driblar ali agentes infecciosos que possam estar colonizando aquela ferida ou que possam estar colonizando aquela região do seu corpo para tentar matar o que está causando a doença. Então, a inflamação é um processo que o seu corpo desenvolve. É como se fosse uma reação a um corte, a um agente externo que está lá causando mal. Por isso que a gente diz que a inflamação, ela pode sim ter respostas benéficas, né? É a partir da inflamação, desse inchaço, dessa vermelhidão, que o seu corpo recruta lá as células de cicatrização, né? Recruta lá o sangue para aquela região, para que aquela ferida, para que aquela inflamação, ela regrida. Então, claro que a gente só consegue cicatrizar, só consegue curar de uma doença por causa da presença da inflamação. Então, não acho que a inflamação é por si só toda ruim. A inflamação é uma resposta do nosso corpo a quem não está causando uma agressão, seja uma bactéria, um vírus, seja um corte, seja uma facada, o que for. Acontece que existem alguns processos inflamatórios que são em excesso, né? E aí vai aparecer muita mais dor, muito inchaço, muita vermelhidão, e é isso que vai causar incômodo no paciente. Então, quando essa resposta inflamatória é muito intensa, muita dor, muita vermelhidão, muito inchaço, aí a gente entra com as medicações anti-inflamatórias, entende? Então, a gente só vai usar um anti-inflamatório quando tiver uma resposta muito intensa, quando o paciente estiver reclamando mesmo, tiver uma inflamação exagerada e vai estar interferindo na vida dele. Então, ele não vai conseguir andar porque está doendo muito as costas, ele não vai conseguir pegar alguma coisa porque está lá com um corte na mão, está muito inflamado, muito vermelho. Aí nessas situações a gente entra com anti-inflamatórios. E aí hoje a gente tem dois tipos de anti-inflamatórios. Tem os anti-inflamatórios normais, que são os AINES, tá? Essa siglazinha aqui, que eu estou com a setinha AINES, eles significam anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Que são os anti-inflamatórios comuns, que vão servir para dor, para febre, certo? Então, eles podem sim servir, inclusive, contra a febre, mas sua principal função é para dor. Então, lembra aí do Nimesulida, do Diclofenac de sódio, Diclofenac de potássio, do próprio Paracetamol, do próprio AS, que é a aspirina. São medicações que vão servir para a inflamação, para a dor, tá? Mas existe também uma classe de anti-inflamatórios, que são chamados de corticoides. Eu acho que você já ouviu falar deles, né? Os corticoides, gente, são derivados de um hormônio chamado cortisol. Então, eles são derivados de um hormônio no nosso corpo, né? Que tem esse nome cortisol, e o papel deles é causar uma desinflamação sistêmica. Então, ele vai ajudar a desinflamar o corpo como um todo. Existem doenças que causam inflamação generalizada, e aí vão precisar do corticoide para diminuir essa inflamação, certo? Mas, usualmente, para uma dor localizada, para uma dor no ombro, para uma dor na unha, uma dor na garganta, uma dor no dedo, a gente usa os AINES, que são os não esteroidais, os não derivados de hormônios, que são os comuns que a gente conhece. Tá aqui, ó, diclofenaco, AES, o ibuprofeno, animesulida. São eles que são os anti-inflamatórios mais conhecidos, e que são vendidos tranquilamente na farmácia, quando o paciente tá lá se queixando de alguma dor. Tô com uma dor de garganta, minha garganta tá inflamada, ai, meu dedo tá inflamado, levei um corte, ai, minhas costas tá doendo muito, né? Tô com muita dor no músculo, porque tá lá uma inflamação, tenho lá alguma dor muscular. Então, esses são os utilizados nessas situações, certo? São os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais. Não derivam de nenhum hormônio, é uma medicação que serve exclusivamente pra inflamação local, pra dor, dor, incômodo, certo? Já esses medicamentos, eles têm alguns efeitos colaterais. Então, vai passar a dor, vai aliviar a dor, mas podem vir efeitos. E aí é isso que a gente tem que orientar os pacientes. Todo o uso de anti-inflamatórios, como ibuprofeno, animesulida, o diclofenaco, pode trazer alterações gástricas, principalmente, certo? Porque são medicações muito ácidas, que podem aí corroer o estômago, causar úlcera gástrica, certo? E essa é uma das principais consequências. Muitas pessoas que tomam essas medicações, depois relatam dor no estômago, incômodo, justamente porque, como é muito ácido, vai agredir muito o estômago. Outras alterações é que os anti-inflamatórios podem causar bloqueio da agregação das plaquetas no sangue. Traduz aí, professora, não entendi. Pode afinar o sangue. Pronto. Esse é o termo melhor para se falar. Principalmente o AS, certo? Que é a aspirina. Tem esse efeito indesejado, que é poder causar problemas como sangramento, porque ele deixa o sangue mais fino. Então, olha aí. Não pode tomar anti-inflamatório assim à toa, porque a gente já está vendo que, apesar de passar dor, de aliviar os sintomas, pode causar problema gástrico, pode causar sangramento. Além disso, pode causar alergias. Tem pessoas que têm alergias a essas medicações. E também agride bastante o fígado, certo? Tem muita toxicidade hepática. Então, claro que se o paciente precisa, se está com dor, tem que tomar um anti-inflamatório, mas não pode tomar aí por um longo período, né? Passou a dor, suspende, tá? E, claro, sempre de preferência com orientação profissional para isso. Já os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, mais conhecidos como os corticoides, aí são medicações que vão apresentar efeito anti-inflamatório sistêmico, então não é dado ali para uma dorzinha localizada, né? Ele é feito em situações em que tem uma doença que causa inflamação sistêmica em todos os sistemas do corpo. Também são usados como imunossupressores, né? Para doenças autoimunes. Então, as pessoas que têm doenças autoimunes como lúpus, por exemplo, têm indicação de usar ele. E doenças também reumatológicas, que causam inflamação lá nas juntas, tá? Então, os corticoides, eles têm essa indicação. Eles têm, sim, medicações que podem ser feitas por via intramuscular, no músculo, por via oral, certo? Ou na veia. E, como eu já falei, as principais doenças que se usam corticoides são doenças imunológicas, doenças que vão estar associadas a problemas de juntas, né? Doenças reumatológicas e doenças inflamatórias sistêmicas. Então, vamos falar agora de algumas doenças que necessitam do uso de corticoides. Primeiro, são as doenças reumáticas. Então, artrite reumatóide, tendinite, né? Tudo que vai causar problema nas juntas, nos tendões, se utiliza o corticoide. Ultimamente, né? Com a doença chamada chikungunya aí, que a gente conheceu bastante, é muito comum que os pacientes fiquem com sequela de dor nas juntas, nas articulações. E os médicos têm prescrito muito, após a doença, né? Se o paciente fica com sequela, o corticoide, para auxiliar nessas dores reumatológicas, porque realmente ele tem eficácia. Além disso, os corticoides podem ser utilizados para doenças alérgicas, né? Então, para coceira, para alergia alimentar, para reações a alguma medicação, também pode usar corticoide. Corticoide para doenças imunológicas, como lúpus, como eu disse para vocês, que é um exemplo de doença imunológica. E também pacientes transplantados. Os pacientes transplantados usam corticoide para o resto da vida, para evitar a rejeição dos órgãos, certo? Então, esses são exemplos de pacientes que precisam usar essa medicação. É chamado de anti-inflamatório, porque é um anti-inflamatório, mas é muito mais conhecido como corticoide, certo? Então, os anti-inflamatórios mais gerais, que foram aqueles primeiros, eles são usados para dores mais localizadas. E aqui, os corticoides a gente usa exclusivamente, mais específico para essas doenças que a gente acabou de comentar, tá? Lá a gente tem efeitos colaterais, aqui a gente também tem. O que é que os corticoides podem causar, né? Podem causar a insuficiência da glândula suprarenal, né? Então, pode dar problema aí na glândula suprarenal. Pode causar uma síndrome de Kunchig, né? Ou de Kunchin, como a gente chama, que vai dar ao paciente um excesso de cortisol no corpo. E aí, isso vai causar o quê? Esse aspecto dessa mulher que está aqui, ó, do nosso lado. Muita quantidade de gordura abdominal, aparecimento de estrias e, em compensação, os membros sem gordura nenhuma. Pernas e braços muito finos, com o abdômen muito grande. A pele também pode afinar, pode começar a aparecer manchas roxas no corpo, tá? E o paciente começa a ter dificuldade de cicatrização e pode sofrer também com osteoporose. Então, é muita consequência. Por isso que a gente não pode também tomar corticoide à toa, de qualquer jeito, tá? Alguns pacientes que têm asma, que têm problema respiratório, também se beneficiam do uso de corticoide, porque, como a gente viu, ele também serve para algumas reações alérgicas, tá? E ele é uma medicação que é usada para, realmente, efeito sistêmico, para desinflamação sistêmica. Então, ele pode, sim, responder muito bem em situações em que a gente tem inflamação na região pulmonar. Então, por isso que o corticoide é associado em alguns tratamentos de pneumonia muito grave ou em pacientes que têm, aí, problemas crônicos, alérgicos, asma, também utilizam corticoide e ele responde bem a esses tratamentos, tá? Beleza, gente. Então, por hoje era isso. Nós vimos essas duas classes. Precisava dar elas separadinhas para a gente conversar mais um pouco sobre, né? Vocês viram que são muitas informações importantes. E aí, orientação para o exercício, certo? Então, hoje a gente viu os antibióticos e os anti-inflamatórios. Trouxe aqui algumas perguntas aqui para a gente discutir que vai ter lá no exercício. Então, bora lá. Um, os antibióticos com a função bactericida inibem a reprodução das bactérias. Eu mostrei os bacteriostáticos e os bactericidas. Quando a gente fala bactericidas, lembre de inseticida, esse aí não esquece mais. Os bactericidas, gente, eles são responsáveis por matar diretamente a bactéria. Já os bacteriostáticos, estático, de parado, eles param a reprodução. Então, não são os bactericidas que vão inibir a reprodução, são os bacteriostáticos, tá? Aqui está falso. Dois, os anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, os que não são corticoides, aqueles normais, comuns, apresentam como ações farmacológicas efeito anti-inflamatório, analgésico e para a febre também. Certo, né? Lembra que eu comentei que eles, além de servir para a dor, também vão servir para a febre e são anti-inflamatórios. Então, é verdadeiro. Belezinha, meu povo. Então, trouxe aqui só um spoiler, né? Claro, gente, dúvidas, certo? Já vou dizer novamente, até gravei um vídeo para vocês, né? Para tirar dúvidas de como era o exercício. Mas se vocês tiverem dúvida no conteúdo, vocês também me procurem, por favor, para a gente já deixar tudo prontinho, certo? Um beijo. Nosso próximo conteúdo vai ser sobre tipos de medicamentos, certo? Nós vamos falar sobre medicamento genérico, similar, referência. Está imperdível. Você precisa saber a diferença entre eles. Então, eu aguardo vocês. Tchau, tchau e até a próxima.